A previsão de passagem de um ciclone pelo Estado deixou autoridades em alerta. Ainda nesta terça-feira, a determinação de que as escolas não abrissem pelo turno da manhã foi tomada pela Secretaria de Educação, após a Prefeitura divulgar um comunicado orientando a suspensão das aulas na rede municipal. Contudo, como o clima se apresentou estável, outra determinação foi publicada durante a manhã para que as escolas reabrissem no turno da tarde nesta quarta. Mesmo com a recomendação da Prefeitura para que as aulas retomassem durante a tarde, muitas escolas permaneceram fechadas. Em algumas escolas da região oeste de Santa Maria, os portões cadeados e o cenário vazio mostravam que nem todas as escolas conseguiram voltar às atividades a tempo. De acordo com a Secretária de Educação do município, Lúcia Madruga, o dia letivo perdido por causa da previsão do tempo deve ser recuperado ainda sem data definida.